Música Fala ai cronos, bom que nesse vídeo pessoal eu to trazendo pra vocês mais um vídeo de massinha de modelar E seguinte, olha só, esse daqui é o bebê cronos galera, sim Como vocês podem ver, eu quero mostrar a cara dele, eu preciso ver que ele é um bebê de verdade, quer ver? Ah, vou mostrar a cara dele Galera, olha a carinha dele Ele usa até bico mano, ele tem bico, ele tem a bochechinha rosa, calma ai, me joga no chão, olha aqui Olha essa carinha galera, vocês viram isso? É muito fofinho, mas seguinte croninhas e croninhas, eu tenho um desafio pra vocês Eu vou desafiar vocês a conseguirem clicar no gostei e se inscreverem no meu canal antes de eu vir aqui E abrir essa porta da casa Então antes de eu abrir a porta galera, vocês tem que clicar no gostei e se inscrever, beleza? Então vamos lá e no já 3, 2, 1 e já Vai, vai, deixa o gostei, se inscreve no canal antes que eu abra a porta e... Foi! Eu espero que vocês tenham conseguido pessoal Mas enfim mano, já que eu tô aqui, já que eu sou o bebê cronos, eu vou mostrar mais uma vez pra vocês Ele ficou muito fofinho Olha a carinha dele, olha essa carinha galera, ele tem bico mano Olha a bochechinha, ele tem uma bochechinha rosa Muito fofinha pessoal, ficou muito, mas muito bonitinho mesmo ele aqui E ele só tem uma fraldinha, que é uma fraldinha amarela que é essa que eu tô usando né Mas enfim, já que eu sou apenas um bebê galera, eu vou abrir essa porta aqui E já joga lá Eita caraca, nossa senhora Tá bom, pera aí, vamos lá Abra aqui Vamos abrir essa porta aqui galera Ai, 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 calma, 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 calma Aí abre a porta Porque eu vou pegar isso daqui E eu vou tentar galera Chegar até do outro lado Pera aí, ó, pega aqui Pega aqui também Aí Beleza Vamos lá Ai, tá muito pesado isso daqui Meu Deus do céu galera Tudo bem, tá conseguindo, tá conseguindo, tá conseguindo Vai, 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 vai Boa Consegui trazer a carrocinha pra cá Vamos colocar essa carrocinha aqui galera Eita, não é aqui, é aqui ó Desse lado aqui Beleza, coloca aqui desse lado Boa Tá, agora eu só preciso subir aqui Aí Boa, ainda bem que eu sou um bebê, que eu sou levinho Aí Vai Consegui Beleza galera Consegui Consegui subir aqui E agora eu vou ter que tentar pular lá pro outro lado Será que eu vou conseguir? Eu não sei Pera aí Ihhh Não 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 Ihhh Eu acabei morrendo afogado galera O bebê morreu afogado ali Tá Vou tentar não morrer afogado de novo né Pera aí Vamos lá Vou subir aqui Pera aí Sobe aqui Beleza Beleza Ah, tive uma ideia Mas não acho que dá pra fazer isso Pera aí ó Droga Vou morrer afogado de novo Eu morri afogado duas vezes já galera Eita Nossa senhora Tudo bem Vamos lá de novo Agora eu não vou morrer Não vou morrer Eu vou conseguir Sobe Cronos Vai Ah Eita caramba Pera aí Ihhh Pula Aí Boa Consegui subir aqui Pula pra cá Aí Beleza Agora vai correndo Vai correndo Vai correndo Vai correndo Tchum Ah, mano De novo Ai meu Deus do céu Eu tô morrendo Toda hora galera Caramba Calma Agora eu não vou Agora eu vou conseguir Vou conseguir sobreviver agora Se liga ó Sobe aqui Beleza Pula pra cá Ai Eu tenho que conseguir galera Vim correndo aqui E pular nesse negócio Ihhh Ah, consegui Nossa Beleza Vai pra lá Vai pra frente Vai pra trás E agora vocês entenderam né galera Vai Seja o que Deus quiser Ihhh Ah Não Nossa Quase caí galera Eu quase caí mano Beleza Vamos lá Vamos lá Sobe Sobe Ah, não consigo subir Pera aí Vamos lá Aí Acho que agora vai Isso Isso Solta Aí Não Não, não, não Droga Morri afogado de novo Caraca Isso tá mais difícil Do que eu imaginei Que fosse ficar Mas eu vou conseguir Eu vou conseguir Calma Vamos lá Vamos lá Vocês confiam em mim Galera Se vocês confiam em mim Acho que eu vou conseguir Dessa vez Escreve nos comentários Beleza Vamos lá então Vai correr e pula Droga Consegui Tá, consegui Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Pulei Tá, 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 tá Consegui galera Tá, vim pra cá Agora tem que pular pra outra Pula Aí Boa Vai pra trás Ai caraca Bati Vai pra frente Aí Vai pra trás Bate de novo Vai pra frente Consegui mano Finalmente Caraca Eu tô fazendo Um parkour Boladão aqui Beleza Vai Sobe 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 E Pulei Nossa Essa foi por pouco Quase que eu não consigo Uh Tá Consegui galera Beleza Agora tem que pular pra cá Pula Não Droga Beleza Pessoal Vamos lá Dessa vez eu vou conseguir Nossa senhora Tá Consegui Beleza Tô aqui Tô aqui Calma 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 Vamos lá Vamos lá Tô com medo Eu confesso que eu tô com medo Galera Será que eu vou conseguir sim ou não Vamos ver Tomara que sim Ê Foi Uh Beleza Ai caraca Ai mandou do céu Pera aí Pera aí Pera aí Que o negócio aqui tá meio complicado Agora vai Agora vai Ê Uou Beleza Pessoal Finalmente eu consegui Vim parar aqui do outro lado Vou aproveitar então Vou até tentar abrir isso aqui Será que eu consigo Ah tem uma pedra aqui ó Beleza Vamos lá Tem uma pedra aqui Vou quebrar esse cadeado então Quebra 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 Vai Não quebrei Droga Quebra Não quebrei Agora vai Ê Quebra Oxi O cadeado não quebra Galera Pera aí Pera aí Eu tenho que correr Eu acho Pera aí Vou colocar a pedra aqui em cima Beleza Vou pegar a pedra aqui Pega essa pedra Aí Agora vai Caraca galera Essa pedra aqui tá muito difícil Deixa quebrar Vai Quebra Droga Errei Vou pegar com as duas mãos Levanta E É Não tá dando Acho que eu vou ter que descer esse cara correndo e bater Galera Vamos lá Levanta a pedra Vai descendo Correndo E Bate Eu errei o cadeado Droga Pera aí Vai Bate Droga Pera aí E É Ok Não tá dando certo É galera Eu tentei de tudo E esse cadeado não quebra Eu acho que ele é mais forte Do que os outros Então vou ter que descobrir um jeito de conseguir quebrá-lo Tudo bem Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro Abre essa porta aqui Beleza Se tem alguma coisa aqui Não Não tem nada aqui nessa casa Beleza Mas eu acho Que eu posso subir aqui Olha Dá pra subir aqui Será? E pra cá tem alguma coisa? Tá Tem uma coisa bem estranha aqui Eita galera É uma porta pro nada Mano Quase que eu caio aqui no penhasco Tudo bem E aqui Tem tipo uma carroça aqui Galera Será que eu consigo subir nessa carroça aqui? Hum Deixa eu ver Então eu consigo subir nela Bota a mão lá em cima Pula Não Não Eu acho que eu não vou conseguir subir nessa carroça aqui Hum Tudo bem Mas o que eu preciso fazer então pra conseguir subir nela? Pera aí Tem como pegar ela aqui Pega ela Pega ela Pega ela Pega aqui Levanta Aí Vai Empurra essa carroça Eita Eita Tô empurrando pro lugar errado Pera aí É pra cá Isso Isso Vai pra frente Vai pra frente Empurra Droga É Não tá dando muito certo Isso aqui não né Bom Dá pra subir aqui galera Olha só Dá pra fazer essa escalada aqui Nessa escadinha Beleza Sobe Calma Aí Só pra cá Aí Beleza Opa Pronto Pula Beleza Consegui pular Galera Mas seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês querem mais vídeos de Massim de Modelar Deixa o gostei E se inscreve no canal Até o próximo vídeo E tchau Croninhos e Croninhas Sabia que agora você já pode ter o bonequinho do Cronos na sua casa Isso mesmo Galera Você já pode comprar esse bonequinho E pra comprar é muito simples É só você entrar no primeiro site Que tá aqui embaixo do vídeo Entra lá e compra E garante O seu bonequinho do Cronos E até o próximo vídeo